E esse é meu protesto a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não menino, fui style falino e é cômodo pra você Bata ele Aí é reféu então cruel, hoje você vai com todas as suas rimas, é pro céu, entendeu? Qual é que é otário, colete são rock pra bater em MC otário Presta atenção moleque no movimento, no hip hop eu procuro no céu Zento se pá, informar, trazer informação, ao contrário de você deve ser um vacilão Presta atenção eu já vi suas batalhas, você cola e só fala bosta Aê grosera, então eu vou chegar assim, cola no sapatinho, pode pá Aê tio, salve salve familiar Vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem com nós Aê, aê, então moleque, eu vou pro céu, eu falo aqui no bala, eu vou pro céu de piritu Te ensinar fazer freestyle Aê, você vacilou, porque você tá ligado, você não representa aqui nessa sessão Eu fui a falha, eu falo bosta, esse é o clima Eu falo bosta, mas foi você que engasgou na rima Então, não vem falar de mim Você até concorda que você sabe que no verso eu tô certinho Então, pra você hoje não dá, se eu tô certinho Você tá pensando no som do latim, planeta da greja Só que pra você hoje não dá, você sabe que pra improvisar um pouco de freestyle Você não anja Você tá ligado? Na rima ele foi o esboja E hoje você move, eu que sei nem a laranja É isso, votação agora Barulho pra quem gostou das rimas do Fabão Barulho pra quem gostou das rimas do Eiffel Um, dois, três Eiffel, um a zero, terminou, começa Quero ver, quero ver Aê, 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 aê Pode ir pra, aê, aê, aê Aê, aê, aê É a tampela, o fião Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, tio Na oral, seu puta vacilão Cê sabe que aqui no freestyle não tem razão Além de tudo, suas ideias morrem o esmo Cê ataca todo mundo, mas o fi só ataca a si mesmo Então entende, que eu tenho dó Cê sabe que aqui parceiro, cê nem é menor Então nem a dieta é cê liga zé sem briga Liga zé em db, cê não dá liga Você tá muito longe pra ser rap Mas tá bem perto pra ser, moleque Cê tá ligado, não adianta, não tem cheque Não adianta vir emendar a mão e botar desculpa no PEC Aê, aê Falou de beck, aí moleque Fumei todas as suas rimas e não deu uma brisa aí, se ligou? Então moleque, eu chego aqui, representei Ao contrário de você Colei e te espanquei Aqui, moleque, cê toma choque É de métrica Hoje o seu prêmio é da sua hora de cadeira elétrica Presta atenção, moleque Eu vou dizer Colei de São Roque, mas na humildade é ele Vou ganhar do seu Isso mesmo Então cheguei, representei Quem é você, mano? O meu sonho eu busquei Entendeu? Qual é que é a conexão? Malandro é malandro E Jão é Jão Vou fazer a votação Por ordem de rima Barulho para as rimas do Reféu Barulho para as rimas do Fabão 1 a 0 Reféu 3, 2, 1 2 a 1 Reféu Da hora Da hora para